Música Gente, vamos dar início então ao seu estudo de criminalística para PCGO. O nosso trabalho aqui é focado em exercícios e focado na sua banca, que é a OCP. É sempre importante você estudar pela banca para você ver o estilo das questões, como que ela cobra determinados termos e expressões. Então vai ser um trabalho focado em exercícios da OCP, a teoria sempre aplicada a esses exercícios. Eu sou o professor Hugo Lincoln, sou seu professor de criminalística e de medicina legal. Eu sou perito criminal da Polícia Científica de Goiás já há quase 20 anos e ministro então essas disciplinas criminalística e medicina legal, que por sua vez foram a grande novidade desse concurso para PCGO. Então vamos dar início aqui porque o tempo urge e o seu estudo é prioridade. Vamos lá então. O tema dessa primeira aula é a criminalística. E eu trago aqui para vocês já uma questãozinha da OCP de 2016, que pergunta simplesmente o que é criminalística. A OCP, se você for observar, quando você começa a resolver as questões dessa banca, ela tem muitas questões nesse sentido. De o que é? Fica parecendo aquela questãozinha lá da quinta série, da sexta série, que o professor fazia quase que um ditado lá para você. A OCP tem muitas questões desse jeito, cobrando simplesmente o conceito puro. E é o que nós temos aqui então. O que é criminalística? E aí você vem com as alternativas. Letra A. É o estudo da investigação criminal, ciência que objetiva o esclarecimento dos casos criminais. Ó, tá parecendo que é essa aí. Vamos analisar as outras, porque aí a gente vê se tem alguma coisa mais certa do que isso. Letra B. É o estudo da investigação que objetiva o esclarecimento dos casos de crimes somente contra o patrimônio. Bom, esse somente contra o patrimônio, né gente? Já fica estranho, né? A criminalística, ela visa investigar todos os tipos de crimes, sejam eles contra o patrimônio, contra a vida, contra a dignidade sexual e por aí vai, né? Então, crimes contra o patrimônio, essa parte está errada. Letra C. É o estudo criminal, ciência que objetiva o esclarecimento dos casos de crimes contra o patrimônio público. Então, é praticamente o mesmo equívoco, né? Tratando a criminalística como ciência que investigaria somente os crimes contra o patrimônio. E aqui ele acrescentou o patrimônio público, né? Então, igualmente errada. Letra D. É o estudo da investigação criminal que estuda só crimes contra a vida, né? É aquela questãozinha que outros professores já te falaram, você que é concurseiro sabe disso, né? Sempre que aquela questão, ela coloca palavras que denotam uma certa exclusividade, né? Como só, somente, exclusivamente. Você tem que olhar com certo, né? Já desconfiar dessa questão. Então, essas palavras que denotam exclusividade, via de regra, elas trazem o erro da questão, né? E é o caso, né? É o estudo da investigação criminal que só estuda crimes contra a vida. Não é o caso, né? Letra E. É a ciência da investigação criminal. Estudo que objetiva o esclarecimento de crime contra a vida pública. Mais uma vez, ele trouxe uma restrição à criminalística. Então, quando você lê a letrinha A, é o estudo da investigação criminal. Ciência que objetiva o esclarecimento dos casos criminais. Ele não restringiu. E assim é a criminalística. Então, a criminalística, ela é exatamente esse conceito aí. O estudo da investigação criminal. Ciência que objetiva o esclarecimento de casos criminais. Sejam eles crimes contra o patrimônio, contra a vida. A criminalística, ela tem por objetivo elucidar crimes, né? Determinando o que a gente chama de materialidade, né? Que é buscar os vestígios de que algo de fato aconteceu. Buscando elementos da autoria, né? Quem cometeu esse crime. Bem como trazendo elementos da dinâmica, né? Que é como esse fato se desenvolveu. Então, isso é a criminalística. O estudo da investigação criminal. Ciência que objetiva o esclarecimento dos casos criminais. Questãozinha resolvida. No caso, então, está aí destacado para você na sua tela. É o estudo da investigação criminal. Ciência que objetiva o esclarecimento de casos criminais. Letra A é a alternativa correta. Vamos passar para a próxima? A próxima já é uma questãozinha que tem um enunciado grande aí, né? A criminalística pode ser definida como... E aí ele traz as alternativas. Eu vou deixar a letra A por último. Ela é mais extensa. Aí vamos começando aqui na letra B. A parte da jurisprudência que tem por objeto estabelecimento de regras que dirigem a conduta do perito e na forma que lhe cumpre dar as suas declarações verbais ou escritas. Ficou meio estranha essa alternativa. Letra C é o conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos detenados a servir ao direito. Nada a ver com criminalística isso, né? Conhecimentos médicos e paramédicos. Letra D é o ramo da ciência que se ocupa em elucidar as questões da administração da justiça civil e criminal que podem ser resolvidas somente à luz dos conhecimentos médicos, né? Também não é isso, não. Letra E é a área do direito penal que se ocupa da doutrina criminal envolvida na elucidação material do fato, parará e parará e parará. Bom, vamos lá então. A criminalística, ela não é um ramo do direito, tá? Se você vê isso numa questão, já começa errado por aí. A criminalística, ela é uma disciplina autônoma. E essas são as palavrinhas que caem em questões de prova. É uma disciplina autônoma, outra coisinha que eles gostam de colocar, ela é interdisciplinar e multidisciplinar. Ou seja, interdisciplinar porque ela se relaciona com diversas outras áreas do conhecimento. A criminalística, ela tem uma ligação íntima, por exemplo, com a biologia, com a química, com a física, com a matemática, com o direito, com a medicina na área da medicina legal. Então, ela é interdisciplinar e multidisciplinar, porque você vê que eu falei diversas disciplinas e poderia falar de várias outras ainda. Então, interdisciplinar, multidisciplinar e ela é autônoma. Essa palavrinha cai muito em questão de prova quando a gente trata de conceitos da criminalística. Ela é autônoma, ela é independente, ela é regida por princípios próprios. E outra coisinha que eles gostam de colocar nas questões de prova é que ela é auxiliar e informativa da investigação ou do sistema judiciário. A criminalística, ela presta um serviço tanto no momento do inquérito, quando o delegado de polícia é a autoridade que está presidindo a investigação, e ela presta esse mesmo serviço também já na fase processual, para o juiz fornecendo informações na forma do laudo pericial que vão ser importantes para aquele julgamento. Então, essas são as palavrinhas chaves quando se fala em conceito de criminalística. Disciplina autônoma, disciplina interdisciplinar e multidisciplinar, auxiliar e informativa das atividades policiais e judiciárias. É o que a gente tem mais ou menos aí, ó, na letra A. Observe comigo, a criminalística pode ser definida como, letra A, uma disciplina autônoma, é o que eu te falei, essa palavrinha cai muito em prova, integrada por diferentes ramos do conhecimento técnico-científico. Diferentes ramos do conhecimento técnico-científico é o que eu estava te falando em outras palavras, de dizer que ela é interdisciplinar, multidisciplinar, ela se relaciona com vários outros ramos do conhecimento técnico-científico. E, ó aquelas palavrinhas que eu te falei também, auxiliar e informativa das atividades policiais e judiciárias de investigação criminal. Gostam muito de colocar isso em prova, auxiliar e informativa das atividades policiais e judiciárias, né? Policiais na fase pré-processual, que é a fase de inquérito, e judiciárias na fase processual mesmo, onde aquele caso vai, né, se vira julgamento e tudo mais. Então, a criminalística é auxiliar e informativa das atividades policiais e judiciárias. Tendo por objetivo o estudo dos vestígios materiais, e aí você vai destacar muito agora essa palavrinha, ó, extrínsecos, extrínsecos. A criminalística, ela estuda o que é extrínseco à pessoa física. Por que o que é intrínseco? É de quem? É da medicina legal. Outra disciplina que você vai estudar aqui comigo. Então, os vestígios materiais, quando ela fala em vestígios extrínsecos, são aqueles que estão pra fora do corpo. Pra fora do corpo e adjacências. A criminalística, ela cuida daquilo que está pra fora do corpo da vítima, em se tratando, obviamente, de uma cena de crime que tem uma vítima fatal, né, o cadáver, né. A criminalística, ela sempre cuida do que está pra fora do corpo. Porque o que está pra dentro do corpo é da alçada de quem? Da medicina legal. Então, criminalística, vestígios materiais extrínsecos. Medicina legal, vestígios materiais intrínsecos. Criminalística, extrínseco, medicina legal, intrínsecos. A regra é essa. Voltando à questão, no que tiver de útil, a elucidação e a prova das infrações penais e, ainda, identificação dos autores. Esse é o objetivo da criminalística. Elucidar crimes, produzir a chamada prova material e identificar os autores desse crime. Então, falamos bastante sobre o conceito de criminalística que a OCP gosta de colocar pra você. Questãozinha 2 está destacada pra você, então. Alternativa A é a correta. Vamos pra 3. As próximas duas questões, elas vão tratar, então, de nomezinhos que gostam de... que as bancas gostam de colocar em questões de prova. E são dois os nomezinhos principais, que estão até nessa questão aqui, mas eu vou te falar o que falam de cada um deles. Tem dois nomezinhos nessa questão aqui, que você vai marcar aí, que é o Hans Gross e o Edmund Locard. São dois carinhas que aparecem muito nas questões de criminalística, independente do cargo. O Hans Gross, ele é conhecido como o pai da criminalística. Ele foi o cara que cunhou esse conceito de criminalística. Lá nos idos de 1893, ele publicou uma obra na qual ele trazia, então, esse conceito de criminalística como a mãe da investigação criminal, como a ciência que se relaciona com diversas outras áreas do conhecimento. Então, ele é considerado o pai da criminalística. Ele foi o primeiro a utilizar esse termo. Antigamente, está até aí, leia a questão comigo. Historicamente, a criminalística recebeu muitos nomes sinonímicos, muitos sinônimos, como polícia técnica, policiologia, olha que legal, policiologia e ciência policial. Porém, começou a prevalecer o nome criminalística após ter sido o termo cunhado por Hans Gross. Vai marcar aí na sua tela agora de vermelho. Hans Gross, então, é o pai da criminalística. Já caiu essa expressão também, pai da criminalística, é o Hans Gross. Ele, então, foi o primeiro autor a utilizar esse termo, esse conceito, numa obra que, coincidentemente, a título de informação para você, essa obra foi traduzida e impressa como livro recentemente de uma editora brasileira chamada de Editora Milênio. É um livro muito interessante que mostra os conceitos iniciais de criminalística. Então, passados mais de 100 anos, é uma obra que veio a público agora na versão em português, bastante interessante. Então, Hans Gross é o pai da criminalística. E sobre o Edmund Locard, professor, o que você falou aí que ele é muito importante como pessoa, como nomes que aparecem em prova? O Edmund Locard, o que eles vão falar sobre ele, é que ele é o autor do chamado Princípio da Troca, que diz que todo contato, todo contato, deixa uma marca. Eu acho que na próxima questão vai falar até sobre isso. O Locard, então, é um cara que falou que um criminoso, quando ele entra na cena do crime, ele deixa marcas da presença dele nessa cena de crime e ele leva sobre o seu corpo marcas daquele local. Então, segundo o Locard, todo contato numa cena de crime sempre vai deixar uma marca. Às vezes, essa marca não é visível a olho nu, mas vai estar lá, numa impressão digital, num fio de cabelo, em fibras de tecido. Então, o Edmund Locard é outro nomezinho muito importante na criminalística. Esses dois, Locard como o autor do Princípio da Troca e o Hans Gross como o pai da criminalística. Daqui a pouquinho vai ter uma questão do Edmund Locard e a gente fala mais sobre ele. Questão 3 resolvida, então. Olha aí, mais uma vez a criminalística falando sobre o Hans Gross. Uma questãozinha de 2021, em que a gente tem aí um dos nomes mais conhecidos dos estudiosos da criminalística, é o de Hans Gross. Isso porque ele... Aí vamos falar o que eles vão dizer a respeito do Hans Gross. E eles, como eu disse pra você há pouco, eles gostam muito de levar o aluno a causar uma confusãozinha entre o Hans Gross e entre o Edmund Locard. Por exemplo, na letra A, onde ele fala aí, afirmou que todo contato deixa uma marca, fundando um dos princípios da criminalística. Isso aí, quem falou, foi quem, meu aluno? Foi o Edmund Locard. É o princípio Locard, da troca. Todo contato deixa uma marca. Então, isso não foi o Hans Gross. O Hans Gross foi o cara que cunhou o termo criminalística. Foi o primeiro autor a usar essa expressão. Que é o que a gente tem aí, ó, na letra D, não é? Vamos marcar aqui a questão correta. Então, o Hans Gross cunhou o termo criminalística em um livro que reúne conhecimento de várias ciências e disciplinas. Então, olha pra mim aqui agora. Falou em Hans Gross, o meu aluno, o aluno do tese e concursos, não pode errar. Hans Gross, pai da criminalística, autor do termo criminalística na forma de um livro, publicado lá nos idos de 1900. Então, isso você não pode errar. Já o Locard, ele é autor de um princípio da criminalística. E diz, então, que todo contato deixa uma marca. Essa é a base do princípio do Locard e a base do trabalho pericial. Imaginar que numa cena do crime, o autor toca em objetos, ele deixa marcas da sua presença. E o autor até esquece disso, mas ele leva no seu corpo marcas dessa presença. O autor vai lá, comete um crime, ele pisa naquele solo e leva no seu calçado parte daquele solo, daqueles minerais, daqueles componentes da terra que podem ser usados para solucionar um crime. Tem um caso famoso no Brasil, que é o caso da Mércia Nakajima, tem cerca de 10 anos esse caso, em que o autor foi condenado com base nisso. Ele cometeu o crime e achou que estava tudo beleza, crime perfeito. Só que no calçado dele, os peritos encontraram uma espécie de alga, que era uma alga muito específica e era encontrada exatamente no local em que o corpo foi achado dias depois do óbito. E esse cara foi, então, preso, condenado, com base nesse princípiozinho do local. Todo contato deixa uma marca, tá bom? Então, falamos dos conceitos de criminalística e dos autores importantes que aparecem em questões de prova. Como você vê agora nessa questão 5, também da OCP de 2018, em que ele diz, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Aí eu tenho ali, então, uma lacuna e ele continua. Fulano de tal, então, né? Ao postular que todo contato deixa uma marca, abre aspas, né? Entre aspas. Consagrou o princípio de alguma coisa, né? Aplicável nas perícias de locais de crime e que, diante da doutrina da criminalística brasileira, ficou também conhecido como princípio, tá, tá, tá. Bom, tá aqui a frase que você vai marcar aí, meu aluno, é essa aqui, ó. Todo contato deixa uma marca. Todo contato deixa uma marca. Então, não se esqueça disso. Quando você leu numa questão o princípio da criminalística, que diz que todo contato deixa uma marca, que o criminoso deixa marcas da sua presença no local e leva sobre o seu corpo marcas deste local, é o chamado princípio do Edmond Locard. É o que está aí na sua letrinha A. Esse princípio, então, ele é chamado também de princípio da transferência, princípio da observação, princípio do contato. Tudo isso são sinônimos, né? Transferência, né? É a transferência de marcas, vamos dizer assim, de vestígios, essa é a palavra, entre o autor do crime e a cena do crime. Também chamado de princípio da observação. Então, isso cai em prova nessa parte conceitual de criminalística e você, meu aluno, aluno do professor Hugo Lincoln do Tese Concursos, não pode errar. Belezinha? Observe que, mais uma vez, ele trouxe o Hans Gross nas alternativas. Então, é a duplinha de ouro nas questões de criminalística, é Hans Gross e Edmond Locard. E é só você lembrar o que cada um fez ou falou. O Hans Gross, pai da criminalística, cunhou o termo, criou o termo criminalística ao divulgar um livro, e o Edmond Locard trouxe, então, o princípio da transferência ou da observação, segundo o qual todo contato deixa uma marca. Belezinha? Os outros aí não têm relação com o que a gente está falando. Agora, eu trago para você uma questão que é uma questão que traz, então, os cinco princípios da criminalística. Lá no seu edital, se você pegar o edital da prova, tem uma parte lá no criminalística que fala de postulados e princípios da criminalística. É o que essa questão traz aqui. Ela, apesar de não ser uma questão da OCP, eu acho que é a única questão que eu vou resolver nessa maratona inteirinha capaz que não é da OCP. Mas é porque é uma questão que traz os conceitos muito importantes. Porque em uma questão apenas, eu consigo explicar para você todos os princípios da criminalística, que são cinco. Um deles eu já te falei, que é o princípio da observação ou da transferência, de Edmond Locard, segundo o qual todo contato deixa uma marca. E os outros quatro eu vou estar te falando nessa questão aqui agora. Sendo que esses outros quatro, eles não têm um autor propriamente dito, igual o princípio da observação é chamado de princípio de Locard. Os outros quatro não. E a gente vai ver eles agora, então, na forma dessa questão. Olhando a questão comigo, então, aqui agora. Em relação aos princípios da criminalística, assim definidos por Dória, um autor aí, então, um doutrinador, assinale a alternativa correta. Está aí, então, estão nominados aí os cinco princípios da criminalística, que é o princípio da observação, que é o princípio da análise, que é o princípio da interpretação, que é o princípio da documentação e o princípio da descrição. O trabalho de perícia criminal, que é o trabalho que eu faço, ele é regido por princípios. E esses cinco princípios estão elencados aqui. Só que, obviamente, como é uma questão de prova, só existe uma em que o conceito está correto. Mas o que eu estou te dizendo nesse momento é que esses cinco nomes que estão aí são, de fato, os cinco princípios da criminalística. Agora, vamos ver o que tem de errado em cada um, então. Vamos lá. Letra A. Princípio da observação. Tem base na célebre frase de Edmund Locard. Aí ele fala, o Sherlock Holmes da França. Todo contato deixa uma marca. Ah, é, o professor Hugo falou isso. Todo contato deixa uma marca Edmund Locard. Mas continue lendo. Muita atenção para não cair no peguinha da OCP. Essa questão não é da OCP, mas poderia tranquilamente ser a OCP fazendo um peguinha para você. Aí ele continua. Até esse momento estava certa a alternativa. Fase de Edmund Locard, Sherlock Holmes da França. Todo contato deixa uma marca. Continua. Apesar de haver uma grande quantidade de ações que não resultem em marcas de provas e de que a evolução e pesquisa no instrumental científico não são capazes de detectar vestígios ou microvestígios, O perito deve embasar-se na observação e no empirismo para realizar os exames periciais. Então, ele falou várias coisas erradas daí para frente. Existe, então, ele falou que grande quantidade de ações que não deixam marcas de provas, que não deixam vestígios. Na verdade, a ideia é o contrário, que toda a ação vai deixar vestígios. Alguns são vestígios visíveis e outros são vestígios que não se vê com o olho nu. Por exemplo, a impressão digital, você não bate o olho numa parede e vê uma impressão digital, ou numa folha de papel, por exemplo. Mas existem os reveladores, existe aquele pozinho mágico lá que o perito usa, você já viu em cenas de filme ou do CSI, em que ele consegue ver aquele vestígio. Então, tem outros erros aqui. O perito, ele baseia-se no empirismo. Não, não é empirismo. Empirismo é quase que um machismo, né, gente? É o que você obtém pelas suas experiências, pelas suas impressões, percepções. Não, perícia criminal, ela é baseada em ciência, método científico. Então, a questão alternativa começou correta, falando que o Edmundo Locard cunhou o princípio todo contra a deixou a marca, mas depois ela bagunçou a história falando coisas que não são certas, como ele fala que existe grande quantidade de ações que não deixam vestígios. Quando ele fala que a pesquisa, a evolução não é capaz de detectar vestígios, somos muito capazes e temos que detectar esses vestígios. E quando ele fala ainda que o princípio, que o perito se baseia no empirismo. Então, são coisas erradas aí. Letra B, princípio da análise. A análise pericial nem sempre deve seguir o método científico. Pronto, o erro dessa questão é o nem sempre. E se você tira o nem sempre, você tem então na sua frente o princípio da análise. O princípio da análise diz que a análise pericial sempre deve seguir o método científico. Perícia é ciência, não é achismo. Método científico, metodologia, testes de hipótese, reprodutibilidade. Se um perito chega a um exame, outro também chega a um resultado. E esse resultado tem que poder ser reproduzido por outro profissional. Então, esse é o princípio da análise. A análise pericial sempre deve seguir o método científico. Quando ele fala o nem sempre, já deixou a alternativa errada. O princípio da observação, ou princípio da interpretação, ou da individualidade. O que ele fala? Dois objetos indistinguíveis são sempre idênticos. Então, é até questão de português aí, né? Se eles são indistinguíveis, é porque eles não se distinguem, né? E aí ele fala que eles são sempre idênticos. Na verdade, o princípio da interpretação, ele diz o contrário disso. Ele diz que dois objetos nunca serão idênticos. Dois exames periciais nunca serão iguais. Esse é um princípio que o perito tem que carregar com ele. Não existem dois vestígios iguais. Não existem duas cenas de crimes iguais. Elas podem ser parecidas. Mas iguais nunca vão ser. O perito não deve tratar um vestígio como outro que ele viu. Ah, eu cheguei naquela cena de crime. Ah, isso aqui é igualzinho ao outro que eu fiz. Não vou nem me preocupar com isso aqui. Não. O trabalho é sempre no sentido de identificar, de buscar os vestígios como únicos. Como não idênticos. Então, não existem dois crimes iguais. Não existem dois vestígios iguais. Não existem duas cenas de crimes iguais. Isso é o que diz o princípio da interpretação ou da individualidade. Então, esse é o erro. Letra D. Princípio da documentação. Olha para mim aqui, gente. É exatamente isso. Esse é o princípio da documentação. Ele diz que todo vestígio numa cena de crime deve ser documentado, fotografado, registrado, embalado, lacrado. Isso é chamado de cadeia de custódia. Isso visa garantir a fidedignidade da prova. Visa garantir que aquela prova apresentada lá diante do juiz é de um vestígio que foi devidamente coletado na cena de crime e que no meio disso tudo, e no Brasil, infelizmente, demora entre a perícia que eu faço e o julgamento final, no meio disso tudo não houve troca de vestígio, não houve adulteração, não houve um vestígio forjado no meio disso. Isso é o princípio da documentação, chamado também de cadeia de custódia, que está lá no nosso Código de Processo Penal. O pacote anticrime da época do Sérgio Moro, lá no final de 2019, ele regulamentou a cadeia de custódia detalhadamente lá no Código de Processo Penal, a partir do artigo 158. Incluiu lá 158 A, B, C, D, E, várias letras, falando só disso, da cadeia de custódia. Mas o princípio que rege a cadeia de custódia, ele é muito antigo e diz exatamente isso aí, que todo vestígio deve ser rigorosamente documentado, cronologicamente, saber quem mexeu, quem teve contato com esse vestígio, quando, onde, por quê, para se ter uma prova robusta, uma prova na qual todo mundo possa acreditar nessa prova e não desconfiar dessa prova. Então, essa é a alternativa correta, que é o que vai marcar na sua tela aí agora. E vamos ver o princípio da descrição, que é outro. O resultado de um exame pericial nem sempre é constante em relação ao tempo. É exatamente o contrário disso. O resultado de um exame pericial é constante ao longo do tempo. Uma perícia que eu fiz, ela tem uma validade eterna, vamos dizer assim, porque tudo foi feito com base no exame científico, na metodologia científica. Então, o resultado de um exame, ele não muda ao longo do tempo. Pode ser que surjam novas tecnologias, e um exame que antes não era possível de ser feito, agora ele é possível de ser feito. Mas o que eu fiz com a tecnologia disponível ao meu tempo, vai continuar sendo válido, útil e verdadeiro lá na frente. Então, esse é o princípio da descrição. Além disso, observe o que ele fala sobre a linguagem de um laudo. A linguagem do laudo de perícia criminal deve atender aos usos e costumes da linguagem técnica referente à área. Caso o usuário do laudo não tenha formação suficiente ou não consiga interpretar a peça, caberá a ele adquirir a formação adequada, pois o perito não deve colocar notas de rodapé, não deve fazer uso de qualquer outra ferramenta linguística e redacional. Do jeito que ele está falando, um laudo seria incompreensível. É óbvio que a ideia não é essa. A ideia é o contrário, que quem lê um laudo pericial, seja ele um leigo ou um juiz, mas tenha capacidade de entender. Então, um laudo tem que ser inteligível, ou seja, quem lê, entende. Eu não vou ficar rebuscando em termos técnicos. Eu posso usar termos técnicos e devo usar, mas se for algo que não é do conhecimento geral, do conhecimento comum, incluo uma notinha de rodapé, trago aquele conceito, e a ideia é essa, que um laudo tem uma... a expressão que a gente fala é que um laudo tem que ter uma linguagem técnica e jurídica perfeita, mas ao mesmo tempo ser compreensível. Então, esses são os princípios da criminalística. O princípio da observação, da análise, da interpretação, da documentação e da descrição. Questãozinha finalizada. Daqui a pouco a gente volta resolvendo mais questões de criminalística. até o que é a imagina estar compreensível. P Choose Three состоitens de regulommunar aqui embaixo. O Espírito dotar no detached parceira camantile. Então, look, a gente vai ter de exceptos telesliamo. Daqui a pouco a gente vai virar pelo o o porco 물o, por mais termos. Din厲害. Daqui a pouco o miro os esfora. o ponto suas luzes hanem. A instalação. o Emmy é uma mãozinha.